Um dos mais importantes e famosos casos da ufologia mundial ocorreu em 1996 na cidade de Varginha, no estado de Minas Gerais. O canal Área 51 já postou um vídeo falando deste caso, quem ainda não viu pode conferir clicando na imagem indicativa. Mas o que poucos sabem é que bem antes de 1996, mais precisamente no ano de 1970, um outro caso ocorreu na cidade. Na ocasião, em novembro daquele ano, diversas testemunhas avistaram um OVNI sobrevoar a cidade. Moradores contam que o objeto passou bem próximo às casas e na rua Rio de Janeiro chegou a queimar transformadores, causando problemas no fornecimento de energia elétrica, além de causar defeitos em carros na rua e eletrodomésticos das casas que o OVNI sobrevoou. O jornal Tribuna Varginhense, em sua edição de 29 de novembro de 1970, relata o caso. Segundo as testemunhas, a princípio não houve pouso deste OVNI, mas sugere-se que talvez o OVNI estivesse com intenções de pousar, talvez até mesmo procurando um local para isso. Interessante, nesse caso, é perceber que Varginha já era alvo de casos ufológicos bem antes de 1996. E quem sabe, até outros casos ocorreram na cidade, sem que as testemunhas se pronunciassem, ou que houvesse algum tipo de divulgação dos casos. E você, o que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal e curtir a nossa página no Facebook. Não esqueça de se inscrever no canal e 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 não esqueça de se inscrever no canal. A CIDADE NO BRASIL